E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, por quê, moleque? Hoje eu vou andar aqui, mano, com o meu carro novo, o Audi R8. Porém, eu não vou andar sozinho, mano. Hoje eu vou levar duas pessoas aqui pra andar junto comigo. A Camila, nossa amiga Camila, diretamente de São Paulo, aqui em Londrina, já chegou. Chegando, já andando de quê? R8, ó. Você tá achando que é normal e tal, mas mal você sabe que é igual a montanha-russa esse carro aí. É parecido com Corvette? Corvette é fichinha perto dele, entendeu? Então hoje eu vou levar a Camila pra andar comigo no R8 e também vou levar a Amanda, mano. O que cê acha que você vai passar medo, Amanda? Meu, eu sou muito medrosa, então não sei, veremos. Vamos ver, ó. Galera, o carro tá aí. Você já andou num carro desse? Você já andou? Nunca? Chega aí pra você ver aqui o jeito que funciona. Ele é bravo, hein? Vem aqui, ajuda a mostrar pra ela, mano, pra ela ficar ligadona aqui, ó. Entra aí, Camila, que cê vai ver o jeito que é o negócio, ó. Olha, tem até o flashinho aqui ainda. É, então, ó. Fala o seguinte, pisa no freio aí, Camila. Sabe qual que é o freio? Liga a chave aí. Ai, eu tenho medo. Vai, vem, vai até o final. Vai. Ai, pode ir. Pode ir, vai. Vai. A pessoa ensinava a dirigir, galera? A pessoa ensinava a dirigir o R8? Por que que cê não ensina, mãe? Por que que cê não ensina? Isso que eu ia dar muito certo, né? Deixa. Conseguiu virar a chave. Mas, ó, vem aqui pra você ver o negócio desse carro aqui, ó. Chega aí, chega aí. Vou mostrar aqui pra elas o carro, galera. Pra elas conhecerem, né, mano? Pra já ficar ligadona no que que elas vão andar. Cês tá ligado que esse carro aqui é um motor V10. Então, mano, ele é um motor muito forte. Vou ligar aqui, ó, o Sport, tá ligado? Que é pra vocês ouvirem o ronco melhor. Tá de escape original ainda. Eu ainda não mudei. É. A firma é forte, é brava. Brava ou não? Eu quero ver a reação de vocês aqui dentro. Eu quero ver a reação de vocês aqui dentro. Porque, mano, na hora que tá aqui do lado de fora, é fácil achar que vai ser um rolê tranquilo. Mas, eu vou mostrar o negócio que eu aprendi nesse carro, que você também vai ver. Cês nem imaginam, tá ligado? Eu também. Nem imaginam. Ó, eu tenho uma vida inteira pela frente. Gente, eu quero ter filhos, entendeu? Eu amo. Eu amo a minha vida. Nem uma vida inteira ainda. Vai chegar viva. Vai chegar viva. Sã e salva. Fica tranquilinha as vocês duas aí. Fica tranquila. Ó, vou começar a preparar tudo aqui. Já vai deixando o likeão no vídeo. E ativa o sininho de notificação pra você não perder. Quando sair vídeo novo aqui no canal, o YouTube não tá entregando a notificação na hora que o vídeo tá saindo. Então, por isso, você precisa ativar o sininho pra receber todas as notificações. Mas, mano, já que elas disseram pra mim que tão prontas, então partiu, filho. Ó, R8 tá até com a calcinha pendurada ali. Máscarou, é o Comid. É uma máscara? É uma máscara? Ó, quem que vai primeiro aí? Vou fazer o seguinte. Vamos até um local e lá vocês entram no carro e a gente anda. Pode ser? Pode ser, pode ser. Porque, tipo assim, pra vocês já não entenderem o jeito que é o carro, né? Eu quero que vocês já andem na hora de meter o louco, entendeu? Meu Deus do céu. Então, se preparem. Se preparem. Ele colocou isso ali, ali. Ó, de razão, tá certo? Não, eu coloquei pra filmar ali, eu já vou tirar. Pode ficar tranquilo. Aí, ó, você vê? Ela já tá com medo da máscara na placa, velho. Toma cuidado com ela, velho. Camila do céu, calma, fica tranquila. Eu não confio, não vou ver. Fica tranquila, fica tranquila, fica tranquila. Bom, partiu, mano, a R8 não tá esperando nós aqui. Motorzão aqui vai berrar agora. E bora lá, vamos levar elas aqui, ó, pra andar no R8. Vamos ver o que elas têm a dizer pra nós. A hora que a gente andar com elas aqui no Banco do Passageiro. Quem sabe um dia eu ensino elas a dirigir. Se esse vídeo aqui, de repente, pegar 100 mil likes, eu posso até ensinar. Mas tem que pegar 100 mil likes. Tá vendo, eu já tô colocando uma meta difícil. Por favor. Meta difícil, gente. Vamos lá? Bora? Partiu. Bom, partiu. Nessa. É, o motor tá quente do jeito. Bom, galera, chegamos aqui, mano. E agora tá a hora, ó. O carro tá aqui, entendeu? Quem aí que vai primeiro aí, será? Quem? Amanda ou Camila? Ó, ó, a Camila. Eu tô morrendo de medo. Ó, então eu acho que a Camila, como a Camila nunca andou comigo nesse carro, ela vai primeiro. A Amanda também nunca andou comigo nesse carro, mas a Amanda, ela já andou em carro esportivo, então ela acha que ela vai ter um pouquinho menos de medo. Por isso que ela tá zoando você, tá? Ah, mas é só medrosa, viu? Isso não muda nada não, é só medrosa. Temos essa rua aqui, entendeu? Então, ó, o negócio é o seguinte. Vou até aqui, ó. Passa aqui as fredas. Entra aí, ó, entendeu? Entra aí dentro. Nossa, já bateu a cabeça. Eu já posso colocar o cinto, né? Coloca o cinto, entendeu? Já vou colocar o cinto. Coloca o cinto aí pra você ficar, é, segurança, né, insegurança. Porque segurança é tudo. Não, só um cinto. Só tem um? Pra sair viva, né, Camila? Pra que você quer mais de um cinto? É porque é muito perigoso. Não, deve estar num lugar seguro aqui, ó, lugar aqui fechado, entendeu? Não tem perigo. O único perigo mesmo é, sei lá, você morrer do coração. Vai atropelar uma galinha. Na galinha? Tinha uma galinha ali. Falei, ih, Marcos. Cadê? Sumiu, graças a Deus. Saiu correndo já, né? Porque ela viu que não ia acelerar o negócio aqui. Ela já até saiu correndo, ó. Agora tudo pronto. Vamos fechar aqui, ó. Vamos fechar aqui pra ela. Vamos fechar ela ali, entendeu? Ó, R8 tá aqui preparado no poliposition. Máscara de coronavírus preparada nele ali também. Camila, tá pronta aí? Eu tô paralisada já aqui. Eu tô paralisada. Ó, Amanda, vai aqui desse lado, dá largada pra nós, pra dar sorte pra Camila. Amandinha vai dar largada. E eu vou filmar aqui pra galera aqui a versão do painel, entendeu? Gente, não vai, galera. Tá pronta, hein, Camila? Tô. Eu apertei esse botão aqui. O carro, ele vira mortal quando aperta. Meu Deus. Eu não quero... Pode, Camila. Calma aí, eu nem soltei o freio de mão ainda. Eu nem soltei o freio de mão, ela já tá em desespero. Eu tô com medo. Não, mas calma aí que dá pra ficar melhor. Vai, Amandinha, no seu já, hein, mas quero acelerar. Não, pai. Ó, pode ir? Ai, pode. Meu Deus. Ai, pai. Meu Deus. Ai, que... Eu não quero mais. O quê? Isso passou em segundos. Não aprovou aqui a velocidade? Mano... Não, não é possível. Eu pensei que a gente ia passar direto. Não passa, não. Ó, passa o seguinte. Nossa, muito... Vou dar uma voltinha aqui, né, rapaziada? Então, dá uma voltinha direita. Dá uma voltinha, entendeu? Dá uma voltinha, voltinha direita, devagarzinho. Segura aqui, eu vou colocar aqui, entendeu? Ó. Você tem medo, Camila? Não faz isso, não. Pega o drift. Ô, meu Deus. Ô, louco, sabia que eu não sabia fazer isso com a R8, não? Você é louco, hein? Você viu? Meu Deus. Nossa, se eu tivesse tentado, eu não tinha conseguido fazer isso, Camila. Olha o que você faz. Incrível. Meu Deus. Hã? Ô, louco. Menino, não faz isso nada. Tá aprovado, não deu, não? Hã? Tá, mas... Eu posso sair daqui? Aí, rapaziada. Olha. Mano, que carro louco. Morreu, Camila? Mano. Mano. O carro rodou ali, desliguei o controle de tração, fiz drift, você viu? Eu vi. Filmou aí o drift? Não deu nada. Foi bonito de ver, hein? Foi, foi. Foi, eu só mandei que me sentiu o piloto do Velozes Furiosos. Mano, você correu muito. Mano. Eu fiquei com medo daqui de fora. Imagina daí de dentro. Eu vou dar outra saída com a Camila, só pra ela... Né? Pra ela acostumar, né? Pra ela acostumar, né? Pra ela acostumar aqui o negócio. Mais uma aqui, então, Camila? Eu vou tirar mais uma aqui. Mais uma só? Ah! 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 A gente vai parar lá no... A gente vai parar lá no meio do pasto. Tá aprovado, então. Tá. Mas deu muito medo? Eu jurava que não tinha algo mais forte que o Corvette. Você achou que não ia parar? Sério? Por quê? Olha lá, ó. Vai, tá. Vai. Meu Deus. Oi. Meu Deus. Agora é a vez da Mandinha, né? Você já tá querendo passar a vez? Eu posso sair daqui? Ô, Amanda. Oi. Ó. Ô, Amanda. Tua vez. Ei. Já tá querendo passar a vez aqui, já? Ué, mas já, Camila? Já. Parece que tava tão gostoso, tão legal. Ó, então faz o seguinte. Vai lá pra dar uma largada pra vez da Mandinha. Mandinha, pode ser? Tá, pode ser. Olha o cheiro. Olha o cheiro de pneu, ó. O cheiro de pneu? Nossa. Foi da curva ali que eu fiz. Do nada. Ele meteu um drift. Do nada. Do nada. Vem, Mandinha. Bora, Mandinha. Bora, Mandinha. Pra mim não tem ninguém pra abrir a porta, né? Bora, Mandinha. Eu já tô aqui no piloto, já. Então vai, amiga. Aí eu peço. Aí, ó. Que cabalheira, né? Mike, tenha cuidado comigo. Pelo amor de Deus. Tem um futuro lindo aí pela frente, então. Ó, a Camila vai dar largado pela frente do carro. Não tem vibrações positivas, porque eu tô morrendo de medo. Deixa aí nos comentários pra... Se vocês acham ou não que eu vou sobreviver a isso. Eu sobrevive. Meu Deus, Mike, eu não tô preparada, velho. Pode ir? Espera. Espera aí, Mike. Espera, mano. Aí, ó. Parou 100 metros antes do muro. Será que tá parecendo o Big Tower do Beto Carreiro? Eu falei que era uma montanha russa isso aqui? Não acreditou? Mano, que doido. Ó, o meu coração foi a mil, cara. Rápido, né? Meu Deus do céu. Não, o pior é... Calma, Mike. Ai. Mano. Vamos lá buscar a minha alma que ficou lá? Porque não. Quem hoje? Até de fora dá medo. Hã? Olha, ela tá pálida. Minha alma ficou lá. Tá aprovado? Tá aprovado. Se quiser matar alguém, tá aprovado. Tô louco, mas aqui ninguém morre, não. Não. Você quer comprar uma coisinha, alguém pega o carro e anda com ele, já era. Mas eu trouxe isso só pra fazer o test drive. Pra ver se eles aprovavam o carro aí, carro novo, entendeu? Não, tá aprovado, gente. De fora deu pra ver que tava aprovado. De fora deu pra ver? Tô louco, porque, nossa, eu acho que eu fui mó tranquilo, sabe? Eu só dei uma saidinha. Não, claro que não. Saidinha aí, quando você tá com pressa pra pegar pizza, sabe? Desse tipo. Mano, o negócio é o seguinte, deixa eu descer aqui também, hein? Porque até em mim dá uma adrenalina, sabe? Tá com a perna mole? Tô perninha, sei como. Tá de boa. Nossa senhora, velho, tô... Tô recuperando ainda. Sai todo mundo meio suando, meio com calor. Mas, ó, tá aí, mano. Levamos elas pra dar uma volta aqui no R8ão. Tá aprovado a largadinha? Aprovadíssimo! Já dá pra duelar com outros youtubers de Londrina já? Ah, dá, né? Dá, tô esperando eles virem agora, entendeu? Porque aqui o bagulho é louco, sacou? Aqui, ó, 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 ó. Pode vir. Mano, eu nem sei quantos que foi o 0 a 100 ali, hein? Vai falar pra você? Meu. Foi rápido. Deixa nos comentários aí, galera, o que vocês acharam dessa voltinha que eu dei com elas aqui no Audi R8. O comentário de vocês é muito importante. Então eu vou estar de olho. Comenta aqui abaixo. Quem é novo, se inscreve no canal. Me fala, quem vocês acham que ficou com mais medo? Eu ou Camila? Comenta aí. Quero ver isso aí. Quero ver o que a galera vai achar. Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí